Você tem gratidão pelo que você tem, mas você quer evoluir. Evoluir é um processo natural, faz parte do que você está fazendo aqui na vida. Então é natural você evoluir, tudo evolui. Ou você evolui, ou você está morrendo. Mas mesmo você sentindo um entusiasmo, em algum momento você não sente dúvida? Não, é aí que está. Por que não tem dúvida? Eu sinto que melhorei muito no quesito de não sentir dúvida. Gratidão a você, mas parece que de vez em quando ela vem pequenininha. Não tem importância, Rosana. É um processo. Você vai melhorando pouco a pouco até chegar o momento onde você não vai ter dúvida mais. Quando que não vai ter dúvida mais? Quando você definir o seu propósito de vida e o teu mapa vital. É isso. Você já descobriu o seu propósito de vida, você já sabe qual é a sua carreira, o que você vai fazer, o que você tem que fazer, como é que você vai contribuir com o mundo. E você já montou o teu mapa. É você quem decide. Quando você decide o mapa, o que é o mapa? É o mapa do tesouro. O tesouro é a sua vida espetacular. Como que você quer a sua vida espetacular? Com cada detalhe. Quando você define isso, você sabe se está no caminho certo, se é isso ou não. E aí vem o entusiasmo. E aí você tem certeza que é daquele jeito. E você tem que tirar a dúvida da tua cabeça. Porque a dúvida é que quebra os seus sonhos. Ana Santos. O que determina o período de gestação, de cocriação, ser mais longo? A ansiedade atrapalha o processo? Com certeza. A ansiedade nada mais é do que o medo. Entende? É um medo daquilo não acontecer. É um medo de não ficar pronto. É um medo de não dar certo. É um medo de não... A ansiedade é a ânsia por algo que está no futuro. Ou seja, se você anseia por algo, é porque você não tem. Pegou a sacada? Se você anseia por essa ansiedade, se você anseia enlouquecidamente por aquilo, é porque você não tem. Você não está sentindo como se já fosse real. E é isso que faz acontecer. É isso que faz cocriar. É isso que faz ficar real. Você não acha que vai dar certo. Você não deseja. Já é seu. Você já tem certeza. E aí você começa a dedicar a tua vida em cima daquilo ali. Pensa o seguinte. Você engravidou. Você tem filhos? Comenta aí. Você engravidou. Você vai ficar tentando engravidar? Se você sabe que está grávida, você pode continuar fazendo sexo. Mas tentar engravidar não faz mais sentido. Por quê? Porque já é real. Agora o que você vai fazer? Você vai ficar esperando? Quando nascer você vai preparar as coisas? Porque vai que não, né? Não. Você já sabe que é real. Já sabe que vai nascer. Aí você já vai montar o quarto do bebê. Você vai escolher nome. Você já vai fazer festa. Você já vai convidar para o chá de bebê. Você está entendendo que a vida começa a ficar em direção àquilo? Não tem como. Você agora, no momento que engravidou, você não vai ser mãe quando nascer. Você já é mãe. Estão entendendo a analogia? A gente já estava aqui. A gente já morava aqui. Na nossa cabeça. Já era real. É lícito usar a lei da atração para causar... para a causa na justiça? Legal. Entendo o seguinte. Nada no universo... Existe correto e certo em cima das leis humanas. Mas nada no universo é bom ou ruim, lícito ou ilícito. As coisas simplesmente são. É você, através do seu ponto de vista, que define o que é bom e o que é ruim para a sua vida. E o que é lícito, o que é justo, o que não é. Eu tive um processo na justiça contra a operadora de telefone Oi. Ela simplesmente pegou o meu número na época que eu tinha um monte de clientes, trabalhava com isso. Ela pegou o meu número e vendeu para outra pessoa. Olha que louca. Aí eu entrei com o processo contra ela. Demorou sete anos. E eu visualizava aquilo como se eu já estivesse saindo, porque eu ficava ansioso para o dinheiro sair. Quando eu soltei, falei, vai vir na hora certa. O que aconteceu? Veio na hora perfeita o valor que eu ganhei na justiça. E acabou saindo. Faz esse mesmo processo. O processo de procreação é o mesmo para absolutamente tudo. Ah, eu quero encontrar o amor da minha vida. Ah, eu quero ter o carro da minha vida. Eu quero que saia o dinheiro lá do processo. Já se visualiza como se já fosse. Ou seja, o que você faria se esse dinheiro ou se esse processo já tivesse acontecido? Entendeu? Se veja lá. Se veja como se já fosse real. Andréia Santana. Vê se eu estou lendo certo, Andréia. Você fazer pedidos, pedir uma casa, é em gratidão pela casa que tem hoje? De forma alguma. Você desejar algo novo, algo que você quer, você tem gratidão pelo que você tem, mas você quer evoluir. Evoluir é um processo natural. Faz parte do que você está fazendo aqui na vida. Então, é natural você evoluir. Tudo evolui. Ou você evolui, ou você está morrendo. Ou você está evoluindo, ou você está morrendo. Não tem outra opção. Entendeu? Então, tudo tem um tempo, sabe? Existem setenos na nossa vida que fazem parte do processo, né? De tempo de viver em certos lugares. Às vezes, sete anos no mesmo lugar, às vezes já deu. Quatorze anos no mesmo lugar, já deu. Talvez esteja faltando você mudar os ares, mudar o ambiente. Tem tanta coisa para experienciar. Você vai ficar morando no mesmo lugar, ou na mesma casa, tendo a mesma experiência, na mesma cidade, fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, 365 vezes, durante 10, 15, 20, 30 anos. Eu não vejo sentido nisso, entendeu? Vamos lá. Vamos lá, eu li o seu livro e vou começar a ler novamente. Parabéns. Simplesmente amei. Minha pergunta é a seguinte. Eu posso mentalizar algo para outra pessoa? Pode. Só que a outra pessoa, ela tem o livre-arbítrio e ela talvez não esteja na mesma vibe. Por mais que você visualize, se ela não... Se ela não estiver vibrando na frequência, acaba não chegando para ela, entende? Loucamente, Sam. Você vê as imagens nitidamente? Sim. Se eu simplesmente sentar aqui e começar a visualizar, é um treino, tá? Você vai treinando como um músculo, vai melhorando. Eu vejo como se estivesse tudo em preto e branco. Mas se eu parar, relaxar, entrar em teta e for entrando na história, Começa a ficar tudo nítido e colorido. Já tenho a fé dos meus sonhos. Ele já existe e quero muito morar lá. Isso é se limitar somente para ele? Tipo, vamos ver essa questão. Olha só. Não necessariamente. Tipo, se ele é dos seus sonhos e é o que você quer, por exemplo, igual essa casa, era o que eu queria. Então, poderia ter vindo uma melhor? Poderia. Então, de certa forma, eu me limitei a isso. Mas era o que eu queria já, então. É, eu estava ali. Mas o apartamento é no local que você quer, é a vista que você quer, ele tem tudo que você quer. Porque se ele não tiver tudo, pode vir algo melhor. Mas se ele já tem tudo, ele é o melhor, entendeu? Então, se limite a ele mesmo e faça acontecer. É uma nova gentileza, ensina o real significado de soltar. Só devemos pensar uma vez, não podemos pensar mais. Tá, vamos lá. Imagina o seguinte. Eu vou explicar de uma forma bem didática aqui o que é soltar. Imagina que eu peguei essa água, virei na minha mão. Eu tenho água aqui. Ela é minha, não é? Sim, mas a ânsia, será que é minha mesmo? Eu vou e aperto. O que que acontece? Ela sai pelos dedos. Quando você tem certeza de que já é seu, você não tem ânsia. Você não tem ansiedade. Você não tem desejo por aquilo, como se fosse conseguir. Já é seu. Você já tem certeza. Você tem fé de que aquilo já é seu. Só tá esperando o mercado livre trazer. Quando você compra no mercado livre, ele não vai trazer. Às vezes vem rapidão, né? Mas não demora um tempo pra chegar. Mas você já pagou, já chegou na nota fiscal, já veio tudo. Já até descontou do teu cartão. Só tá esperando chegar. É essa a certeza que você tem que ter. Então soltar é simplesmente ter certeza que já é seu. Aí, agora, existe uma grande diferença. Ah, eu não posso pensar mais? Mas pensar você pode. Mas já pensar como se já tivesse. E não como querendo. É aí que tá o problema. Quando você pensa querendo, é porque você não tem. E se você não tem, é isso que você tá vibrando. Entende a diferença? Pensa e já começa a comentar como se já fosse seu. Já é seu. Antes de eu ter a casa, antes de eu ter a coisa, eu já falava na internet aqui que eu ia vir pra Campos de Jordão. Se você ver vídeo meu de um ano atrás, eu já tava falando. Seis meses atrás, a gente, então, nossa senhora, quando a gente veio aqui pela primeira vez. Eu já estava falando que eu iria morar aqui. Eu já estava contando pras pessoas, entendeu? Porque eu não tinha dúvida. Entende? Eu até arrepio de lembrar. Verônica, como sair das dívidas? Primeiro, não fazendo mais. Primeira coisa, né? Porque você não acaba nunca. E segundo, manifeste dinheiro. Ou seja, arrume uma forma de contribuir pras pessoas, pra que as pessoas te paguem muito dinheiro em troca. Para de pensar na dívida. Você fala, ah, mas eu tenho que pagar. Tá, mas pensar nela não vai fazer, é resolver. Entendeu? O que faz resolver a dívida é pagá-la. E o que faz pagá-la é ter dinheiro. Então, pensa em dinheiro. Pensa em como manifestar dinheiro. Como ganhar dinheiro em troca. Como receber dinheiro de algo que você vai contribuir pra sociedade. Quanto mais você escalar a quantidade de pessoas que você ajuda com algum produto ou serviço, mais dinheiro elas vão te pagar em troca. E você vai ter tanto dinheiro que dívida vai ser insignificante. É assim que resolve dívida. Ah, deixa eu contar um negócio pra vocês, né? Que às vezes fica parecendo assim, nossa, o Gamonal é perfeito. Que ele pensou, acontece, dá tudo certo, não sei o quê. Conta uma coisa que aconteceu comigo e que foi muito doida. Muito doida. Vem na minha mente. Obviamente, na mesma hora, o que eu faço? Eu elimino, mas veio várias vezes na minha cabeça. Olha só que interessante. Quando a gente veio, quando decidiu que ia alugar a casa, o rapaz me mandou o contrato pra eu assinar. O que que eu fiz? Olha, presta atenção. Olha que viagem que veio na minha cabeça. O cara me mandou o contrato da casa pra eu alugar. Eu assinei, digitalizei e mandei de volta pra ele. Depositei um calção, que era três aluguéis, tá? E o aluguel aqui tem um valor legal. E mais o primeiro aluguel. Eu já pago pra usar, pago pra usar, né? E aí, beleza. Só que aí, em algum momento, olha que loucura, cara, que vem na minha cabeça. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que vigiar, como Jesus ensina. Vigiar e orar. Orar é visualizar como se já fosse real. É isso que é orar. Você já olha pra aquilo que você quer, como se já existisse, e agradece, porque já é real. E vigiar pra que não venha essa merda na tua cabeça. No momento que eu fiz o pagamento, e já tava lá quase 20 mil reais no negócio, O que que aconteceu? Vem na minha cabeça o seguinte. Olha que doideira. Só eu assinei o contrato. E eu tava lá em Juiz de Fora, quando assinei. E já tinha feito o depósito de tudo. E se essas pessoas tivessem colocado uma casa que nem era deles? Olha que doideira. Que nem era deles. Tivessem colocado um anúncio. Me trouxeram a casa, que é super fácil, pode visitar a casa. Alguma coisa, já tem um esquema com alguém. Olha o que que vem na minha cabeça, gente. Presta atenção. Também vem merda na cabeça. Mas aí você tem que vigiar e trocar o pensamento. E colocaram duas pessoas, como se fossem proprietários da casa. E pegaram o dinheiro e simplesmente não iria alugar e não ia falar mais nada. Porque começou a demorar pra responder. Olha só que loucura. Começou a demorar pra responder. E aí veio isso na minha cabeça. Na mesma hora eu comecei a rir. Nem comentei com a minha esposa pra não colocar sementinha na cabeça dela. Entende? A gente tem que tomar cuidado com o que fala também com o outro. Porque você coloca a semente do mal na cabeça do outro. E o outro vai ficar ruminando aquilo. Pensando sobre aquilo. E aí depois que fechou o contrato, que já tava tudo certo. Então a gente pegou, né? Tudo eu contei pra ela. Ela morreu de rir. Falou, que viagem, né? Mas era possível. Era possível acontecer algo desse tipo. E tem gente que faz isso, né? Assim, com um carro. O Gustavo leva você pra ver um carro. O carro nem é dele. Te vende, te pega a entrada e some. A gente tem um cara que vende carro. Que é amigo ali. Eu tô vendendo um carro meu. E ele veio contar essas histórias. Olha que loucura, cara. Você tem que tomar muito cuidado. Ah, olha o Gustavo aqui. Que legal, cara. Olha aí que legal. O Gustavo foi que alugou a casa pra nós. Como se manter na mentalização do sucesso se o salário baixo e dificuldades sempre nos traz para a vibração baixa? Karina, aí que tá. Primeira coisa. Não importa como você está. Você tem que visualizar como você quer estar. E você precisa elevar o seu padrão, o seu mínimo na sua mente. Eu fiz uma live. Qual é o seu mínimo? Que eu falo sobre isso, tá? Você precisa elevar o seu mínimo pra que você eleve o seu salário, no caso. Ou produza alguma coisa pra que você não receba salário. Entendeu? Como se manter na mentalização? Vigiando. É o que eu acabei de falar. Toda vez que vier um pensamento negativo, você coloca naquilo que você quer. Você tem que saber o seu propósito de vida. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber pra onde você tá indo. A maioria das pessoas não sabe. Então fica essa loucura trabalhando com uma coisa que não gosta, recebendo um valor que não merece e insatisfeito. Você precisa saber o que você quer, trabalhar com o que você ama e aí escalar isso pra quantidade de pessoas. Ah, Gamonau, qual o preço que tem que pagar quando conseguir cocriar os meus desejos para o universo? Não tem isso, Sr. Leio. Não tem um preço específico. O que acontece é o seguinte. Tudo que a gente recebe, quanto mais a gente devolve pro universo, mais vem. Entende? Mais volta. Quanto mais você recebe, mais você dá. Quanto mais você dá, mais você recebe. É uma loucura. O problema é que as pessoas querem cocriar as coisas do nada e não querem fazer nada. Naturalmente, se você comprar alguma coisa, você já tá pagando pelaquilo, né? Agora, se você receber muito dinheiro em grande quantidade, você pode perceber que todos os milionários e multimilionários e bilionários são filantropos. Eles ajudam as pessoas, fazem coisas gratuitas, por exemplo, eu tô aqui há duas horas na live gratuita pra vocês, doando o meu tempo e o meu conhecimento pra vocês. Entendeu? E não tem preço isso. Ricardo, experienciar somente com vídeos e fotos é suficiente para emitir o universo na dimensão que desejo? Fotos é fundamental. Lá no mapa vital, por exemplo, quem faz parte do Mávio Destino, tem a possibilidade de adquirir o mapa vital impresso, onde eu explico todas as áreas da vida, ainda tem o quadro dos sonhos, onde você vai colocar as fotos do que você deseja. Funciona muito bem, tá? Muito bem, Ricardo. Vale muito a pena ter fotos, vídeos das coisas que você quer e, de preferência, obviamente, vai experienciar. Nem que seja pra ir lá, deu a louca, vou lá na casa dos meus sonhos, vou lá no carro dos meus sonhos. Ninguém vai saber se você tem dinheiro ou não tem. Se comporte como tal, se comporte como uma pessoa, tá? Nada, de forma alguma. Saudade é... É a vontade de ter aquilo que você já experienciou e que foi bom, né? Quando você... tem duas formas de ver isso, né? Você pode olhar pra tipo, ai, eu experienciei uma coisa, que saudade, né? Aquela nostalgia. Poxa, que saudade dos meus pais, saudade da minha avó, que já foi, né? Gostaria de experimentar isso de novo e você vê com gratidão, tipo, nossa, como era bom aquilo. E pronto. Ou você se fazer de vítima, ai, que saudade, poxa, eu não posso ir lá, eu não tenho dinheiro, sabe? E ai, você vai pra vibração baixa. Vamos lá, João. Já começa pelo seguinte. Olha como é que você começou. Eu tento sempre acreditar. Primeira coisa. Acreditar é dar crédito, tá? Você precisa ter fé. Você precisa ter certeza de que já é real e não... acreditar. E se você tá tentando, a primeira dificuldade que vem, o seu cérebro já para. para. Por quê? Porque você já tentou, você já fez o que devia ter feito, entendeu? Essa... essa... voz que vem na sua cabeça é a sua mente falando, não é você. Então, não dê ideia pra ela. Sempre que vier alguma coisa, mude o pensamento. líquido que faz as coisas fluírem é sempre ter a energia do seu sonho vibrar na mesma frequência. Como manter essa energia no dia a dia? Existe alguma técnica? Existe. Foi o que eu expliquei. Sabendo o seu propósito de vida. Quando você sabe o seu propósito de vida, sua vida inteira gira em torno dela, fazendo com que você atraia pessoas, circunstâncias e ocasiões que vão realizar todos os seus sonhos. Entendeu? Andréia, se eu não sei o meu propósito de vida, posso pedir no universo que me guie? Com certeza. Pede seu eu superior pra te guiar, pra te mostrar o melhor caminho. Tá? No mês que vem eu vou abrir o Magos do Destino, onde eu vou ensinar isso. Se você sentir que é o seu caminho, você está convidado a participar da nossa semana que vai ser de expansão da consciência e reprogramação da mente, tá? E lá eu vou abrir a oportunidade de vocês fazerem parte. A Erika, que acabou de comentar aqui, ela está na mentoria. Tem várias pessoas aqui que fazem parte do Magos do Destino. Meu Mano, essa briga da mente, vozes, é normal? Às vezes me sinto que estou ficando louco. Normal é, não é natural, natural, porque natural é a presença, é simplesmente estar. A mente é uma ferramenta, tá? E não, ela não é você. Então, ela serve pra ter esses movimentos que acontecem automaticamente, mas você precisa dominar. Você nunca dominou, por isso que é difícil. Você precisa treinar isso, tá? No meu livro, eu ensino como funciona a sua mente, também, e no Magos do Destino eu ensino também como funcionam todos os detalhes. ormai fi que pode ser Eu vou deixar